É, mais um vídeo aqui. São aproximadamente 10 horas da noite, ó, vocês podem ver pela lua cheia. Está eu aqui, a Luciana e a Itapira. Depois de beber muita cerveja. Andar procurando igual uns loucos bar que não tem necessidade. Você vê movimenta, ó. Zero pessoas na rua. Uma cidade super movimentada, um lugar super agitado. Nada pra fazer, só parentes. Aí depois de caçar, andar quase... Uma maratona, né, cara? Meia maratona, a gente andou hoje. Eu já chamo essa padaria super movimentada, como vocês podem ver. Estão aqui bebendo. Vamos fazer um brinde pro Leandra. Um pro André, um pro André. Ah, pitão. Não quis vir, não quis vir. Estaria aqui, ó, curtinho. Um pro João, um pro João, virgem do rolê. A minha tá acabando, Thiago. Essa vida é boa demais, fala sério, hein. Acabou. Tchau, tchau. Mesmo